Você falou que pra mim que vai ver? Eu vou experimentar. Eu não. Não, então tá bom. Só eu e sua avó. Só eu e sua avó. Ai, meu Deus do céu, avó. Tá arteiro, hein? Ó. Hã? Nós vamos experimentar. Hã? E depois... Se não prestar, nós já não fomos. A gente fecha ela, vê se dá pra fechar. Hã? Aí depois da... Fechar ela na despeja lá naquele... Tamborzinho lá. Na barriguinha. Ela, ele tá achando... Essa espuma. Ele tá achando que é cachaça, avó. É tipo... Mais docinha, sabe? Sabor maracujá. Gostoso. Hã? É bom. Não tem que tomar mais. Não, não quer, tá? Tua. Tô livre daqui, ô, né? Hã? Hã? Não quer? Pra mim chega. Hã? Pra mim chega. Tô achando... Tô achando... Tô achando doido. Tô pensando que eu vou me deixar bêbada. Boa, viu? É boa? Boa... Um, gostilha.